Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo, é um com o meu Polo bravo velho Nossa, o carro tá muito bravo, você tá maluco, tá chamando demais Rapaziada, vamos começar mais um vídeo, fiz um projetão aqui, bala nele mano, nessa parte aqui dos LED, tá ligado? Essas partes do LED aqui, fiz no interior do Polo, ficou muito bravo, vamos abrir aqui a porta pra vocês verem aqui mano Olha o projetão rapaziada, os projetos não param E cara, hoje a gente tá trazendo um assunto aí muito top, cara, tô com o Stepão também Forou meu pneu, bagaçou rapaziada, vou mostrar no outro vídeo o que aconteceu com essa roda aqui Tive que colocar o Step rapaziada, meu pneu bagaçou, explodiu Vou explicar pra vocês em outro vídeo, mas hoje a gente vai falar um assunto aqui sobre a Audi A3 2018 Que a gente tá em busca rapaziada, fica mano, fica no vídeo rapaziada, vamos fortalecer Vamos fortalecendo e bora pro rolezão noturno de Polão, fi Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Já estamos começando mais um vídeo de carro, vlog com o meu Polão Sedão 2008 Cara, coloquei os ledzinhos aqui na porta, essa fita de neon, ficou muito top rapaziada Se liga, pegando o painelzão, muito bravo mano, curti demais, tô curtindo pra caramba Pra quem não viu esse projeto ainda que a gente lançou no canal, vale muito a pena vocês conferirem rapaziada Deixa muito like, deixa aquele likeão pra fortalecer Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem aí Que vai ajudar a gente demais no canal a trazer os projetos E os projetos não param rapaziada, tem muito projeto vindo pela frente ainda Os projetos não parou, a gente vai mexer no escape novamente Vai colocar uma ponteira dupla de inox Que a gente já fez, já produziu, tá em casa, só esperando pra colocar E vai fazer parte do projeto pra 2022 aí cara, a gente tá trazendo os projetinhos de pouco em pouco Rapaziada, fortaleça mano, que vai vir um projetão brabo ainda no polo Muito projeto tá vindo pela frente, fi E vocês nem sabem o projeto que eu tô na mente ainda pra fazer na traseira do polo ali e na frente Cara, tô com um projetão muito monstro, vai sair do papel Mas eu peço que vocês me ajudem, fortaleça, deixa muito like, se inscreva, compartilha o máximo Fortalece o máximo mesmo que vocês puderem cara, pra fortalecer essa caminhada nossa aqui no canal E vamos lá rapaziada Cara, muitos me perguntam qual carro que você sonha em ter Qual carro que você tá em busca pra conquistar um dia Se você alcançar seus objetivos E hoje eu tô aqui pra explicar Logo de capa vocês já viram qual carro que é meu sonho em ter Que é um carro que eu almejo bastante em ter, que eu queria ter Pra caramba, eu acho muito lindo E é um carro que qualquer projeto que você trouxesse pro carro Ia pegar muito bem E aonde você chega com esse carro Mano, para tudo rapaziada, para tudo Qual carro será? Rapaziada, eu vou logo falando pra vocês que o Audi A3 O Audi A3 2018 Que não é o Audi A3 desses normalzinhos que a gente vê na rua O Audi A3 2018 Sedan É esses mais novos, né cara O modelo 2018 é muito bravo É esse modelo aqui que vai estar aparecendo aqui, ó Na tela Um dos modelos que vai estar aparecendo aí na tela O que eu tô falando Ele é a mesma coisa do Audi A4 Sedan Esse Audi A3 2018 que eu falo É o Sedanzão, rapaziada Os novos Tem aquela frentona invocada Mano, eu acho muito louco, cara E tô ralando demais pra conseguir esse objetivo Se liga na motona aqui, você é louco Chama Braba, hein Você é louco Então assim, meu sonho, cara É em ter uma Uma Audi A3 Uma Audi A3 dessa, cara Um dia eu não sei se eu vou conseguir realizar Mas eu vou ralar pra conseguir Vou lutar aí dia a dia pra tentar Pra ir em busca dessa Audi A3, cara 2018 Cara, nas cores vermelha Preta Cinza E branca É as balas demais, cara Rapaziada Fala pra vocês que a vermelhona É a bala, mano A branca também, nossa Chama muita atenção Então, mesmo O negócio Nossa, rouba a cena Fim, rouba a cena Imagina uma Audi Zona 2018 Branca Sedan Zona Com as rodas 17, 18 ali Pretona Aerofoil lá atrás Envelopada de preto Nossa Os farolzão da frente Meio escuro Máscara negra Nossa Onde chega no bagulho Para tudo, filho Para tudo Se eu pegasse uma dessa, cara Ia trazer um projeto muito monstro Eu ia pegar Não sei, rapaziada Eu acho bonita pra caramba A branca Com teto solar pretão Aqui no meio Aqui, ó Qualquer Qualquer detalhe Que você faz Em um carro branco Aí Já pega muito bem, né No carro Fica muito estiloso Pra caramba Só que eu ia deixar Só da preta Máscara negra No farol da frente O símbolo da Audi Lá na frente Ele vem cromado, né Eu ia deixar tudo preto Essa parte Onde está o símbolo da Audi Ia deixar tudo preto As grades pretas Nossa O tetão solar aqui Preto também Mano do céu O bagulho Ia roubar a brisa demais Isso é louco Os farolzinhos ali atrás Ia escurecer também Ia deixar preto também Nossa O projetão ia vir bala Cretos Isso é louco Um dia a gente realiza Traz esse projeto A gente não vai parar de ralar A gente vai ralar Em busca dessa Audi, cara Nossa Um dia, se Deus quiser Quero ter a oportunidade De estar andando Que não for minha, mano Mas estar alugando uma dessa Pra dar uma volta Pra ver como que é Porque é meu sonho, rapaziada Fala pra vocês Que esse carro É meu sonho De verdade mesmo É um carro Que eu almejo demais É um carro Que eu sonho Em ter E a gente vai chegar, cara Nesse carro Anota só Que a gente vai chegar Vou ralar aí pra caramba Pra estar Alcançando esses objetivos Que seja outro carro também, cara Outros carros também Que eu tenho um sonho em ter Vou estar falando em outro vídeo Se vocês gostarem Desse vídeo aqui, mano Dessas informações Desse Mano Disso que vocês Queriam saber Qual carro que eu tenho Um sonho assim Em ter bastante Um dos meus sonhos É esse Uma Audi A3 2018 Uma Audi A4 também Mas A4 já é bem mais cara, né Uma Audi A3 Sedanzona 2018 Com aquelas frentes invocadas mesmo Cara Já estava Você é louca Progresso demais, mano Progresso demais Mas Nada é impossível A gente vai ralar Pra conquistar esses objetivos E a gente vai chegar Se Deus quiser Vou sonhar pra caramba Vou correr atrás Pra conquistar E um dia a gente chega Nesse progresso, rapaziada Anota só Pode demorar Vai demorar pra caramba Porque nada é fácil Nessa vida O preço de um carro Desse daí Se um carro popularzinho Já subiu o preço pra caramba Imagina um carro desse, rapaziada Você tá maluco Mas nada é impossível, cara Nada é impossível A gente vai chegar assim Se Deus quiser Acredito muito nisso E Deus vai me ajudar, cara Conseguir Essa nave Pode Pode não ser meu, cara Posso não ter Conquistar um bagulho desse Mas só de eu andar Num carro desse Já vai ser um Um sonho realizado Só tá trazendo um carro Vlog pro canal Pro canal aqui Já vai ser um Mega sonho realizado Porque é meu sonho Dirigir um carro desse Nossa, você é louco O bagulho é Outro Do naipe Você é louco Com aquela catelinha Aqui no meio Aqui Nossa, mano Ô, brabo Rapaziada, brabo Mas a gente chega Nada é impossível A gente vai Ralar pra conquistar Os projetos também No polo Não param, mano Como vocês estão vendo Estão fazendo vários projetos Dos ledzinhos Aqui por dentro do painel O projetinho Tá vindo De pouco em pouco Aí, rapaziada Vai ficando do jeito Que a gente Curte pra caramba Do jeito que a gente queria De pouco em pouco Nada é De uma vez assim Porque vocês sabem Que nada é fácil Nessa vida, né, mano A gente tem que Tem que ralar, velho Tem que ralar Mas a gente conquista, mano Pode acreditar nisso Pode acreditar Que a gente conquista Olha o cara Fez um negocinho Ali no farol Redondo Tá ligado Ficou até que daorinha No G4 É, rapaziada Tá vindo muito projeto Bravo pela frente Aí, cara Isso é louco Os projetos não param Vai vir muita novidade Pro canal também Em breve Fiquem de olho Rolêzinho noturno Como vocês curtem pra caramba Muitos me pedem Me pedem pra caramba Pra gravar Rolê noturno Com o Polo Então tá aí Mais um rolêzinho noturno Aí Pra vocês Vocês que gostam Bastante aí De rolê noturno Mano Então Estamos aí Novamente Aquele rolêzão Brabo De polão Fichão Mano Ledzinho aqui Ficou brabo, hein Curti demais Cê é louco Fala pra vocês Que eu curti pra caramba Mano Cê é doido Então rapaziada É isso aí Fortaleça demais Se inscreva no canal Ativa o sininho Fortaleça essa caminhada Monstra nosso Que a gente vai chegar Muito mais longe A gente vai em busca Dessa Audi A3 2018 Que seja pra comprar um dia Ou seja pra gravar agora Rapaziada Mas eu vou ralar Vou tentar alugar esse carro aí Pra gravar Trazer um conteúdo pra vocês Diferenciado Se Deus quiser Deus vai abençoar a gente Mais ainda E vai dar tudo certo Cara Essa caminhada E é isso aí rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Mano De coração Rapaziada Fui Tchau 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 Tchau.